Finalmente foram reveladas as novidades da Clã Wars, a famosa Guerra de Clãs no Clash Royale Mas você prestou atenção em todos os detalhes, tem coisas ali meio misteriosas Quer saber tudo sobre os easter eggs desse TV Royale? Então se liga só, aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, já estamos de volta com mais um vídeo O TV Royale rolou e muita coisa foi jogada pra gente Muita informação foi jogada pra gente E no meio disso tudo veio algumas informações que podem ser verdadeiras, podem ser falsas Podem não vir agora, podem vir depois E nós vamos falar sobre tudo isso a partir de agora, galera E vamos começar já sem muita conversinha A gente viu o vídeo, um vídeo bem rápido, dois minutos e pouco E muita coisa apareceu Mas, separei algumas coisinhas diferentes aqui pra vocês Bom, primeira coisa que vocês vão ver aqui comigo é esta imagem aqui, ó Primeira imagem, aquela bandeirinha com uma mão segurando, uma bandeira Com o número 232 O que seria isso, rapaziada? Bom, no vídeo ela apareceu ali rapidinho e tal Vieram lá de cima mostrando pra descer Pra poder mostrar o clã E mostrou essa parte, eu falei, o que será essa bandeira? E aí algumas coisas que eu pensei de imediato seria Será que é a posição do clã na guerra de clãs? Será que é o número que ele tá no ranking de guerra de clãs 232? Será que é algum tipo de recompensa O que o clã vai acumulando durante as guerras? Na guerra de clãs atual ele mostra ali a quantidade de pontos de guerra que o clã tem Então a gente fica imaginando que seja a mesma coisa, né? Seja a mesma coisa, só que de uma outra forma, né? Já mostrando o que é a guerra de clãs 2 Bom, essa é a ideia do que a gente sabe Se tá confirmado ou não Não sabemos, então Ainda sem confirmação, galera A outra imagem que eu quero mostrar pra vocês é a seguinte Apareceu aqui no TV Royale Essa imagem do clã com 200 membros Na verdade ele tinha 5 de 200 Então possibilidade de ir até 200 membros no clã Na verdade o que acontece? A gente tem ali nessa imagem um clã como tendo sim 200 pessoas Mas no Twitter, no Twitter O Drew colocou ali, ó Respondeu uma pessoa que tava comentando sobre o vídeo E falou Pô, não era melhor baixar de 200 pra uns 80 pelo menos? Pra poder ficar de boa pra controlar e tal E aí, é, mais chance pra competitivo, né? Ele até fala ali E aí o Drew responde lá Na verdade os 200 que apareceu Foi um erro, um bug do vídeo E que na verdade não vai vir isso nessa guerra de clãs Mas, se apareceu lá Por que apareceria lá? Será que eles já estão testando alguma coisa pra muito pra frente? Porque a gente sabe que a Supercell testa coisas lá pra frente, né? Então, hoje, pra guerra de clãs não tá confirmada Mas, pro futuro, quem sabe, né? É que é complicado Imagina você gerir 200 pessoas Numa guerra de clãs totalmente nova Então, eu acho que é melhor ir com cuidado Aí, tranquilo, né? Então, eu acho que o que a gente pode falar agora É que não tá confirmada Mas, pro futuro Vamos lá, então Mais uma coisa pra vocês A outra novidade aí que apareceu E esta sim tá totalmente confirmada É o Rei Nível 14 Nível 14 no Rei Traz aí também Nível 14 nas cartas Então, teremos Rei Nível 14 Nível 14 no Clash Royale Confirmado, galera Uma outra coisa que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte Essa imagem apareceu durante a TV Royale E deixou todo mundo De cabelo em pé Menos eu É, menos eu, rapaziada Todo mundo ficou cabreiro e falou Ué, tem alguma coisa Algo de errado não está certo nisso, hein? Bom, a gente vê aqui nessa imagem O gigante Como uma carta épica Todo mundo sabe que o gigante não é uma carta épica É uma carta rara E aqui ele aparece como épica E meio nebulosa, né? Parece que tem alguma coisa na frente ali Meio que não deixando ver direito A imagem do gigante É um gigante Sim, é um gigante Agora, por que ele estaria épico? Bom, a gente tem duas possibilidades aí, né? A primeira possibilidade é que É, eles vão mudar de gigante O gigante de nível, né? De rara pra épica Eu acho que não faz sentido Acho que não me lembro deles terem feito isso antes E acho que é a menor das possibilidades Outra possibilidade é eles terem errado O que eu acho muito difícil Se tratando de Supercell, né? Eles não erram, né? Eles, quando eles erram Eles vêm a público comentar Eles não comentaram sobre o gigante Por enquanto A outra possibilidade é que eles usaram A imagem do gigante Pra deixar ali Uma estigada, né? Dar uma estigadinha de leve Pra, de repente É... Testar uma nova carta lá dentro, hein? Lá dentro do jogo Na hora de gravar, gravou Mas eles estavam testando Uma nova carta, de repente Quem sabe? Uma carta épica, nova E quem sabe seria a centésima carta Do Clash Royale? Sim, porque hoje temos 99 cartas Quem sabe aí pode aparecer a centésima carta do Clash Royale E quem sabe não é uma carta épica E seja essa que está camuflada pelo gigante, hein? Boa pergunta Bom, confirmado ou não? Não está confirmado Ainda é a dúvida Vamos ter que aguardar Uma outra imagem que apareceu Foi essa daqui, rapaziada Todos os modos da nova guerra de clãs Aqui do Clash Royale Foram revelados Foram revelados Eles mostraram todos Tem o modo ali do barco Que você... É... É o PVE, né? O modo PVE Que você monta suas defesas E aí vai rolar Que é o primeiro modo Que você entra Na guerra Ou você vai jogar O segundo ali Que é a batalha comum, né? Um contra um Tranquilão A terceira É o modo de... Um contra um Mas melhor de três, né? Então você vê lá Que tem ali os duelos É o duelo, né? Chamado duelo E quem vencer duas partidas Ganha GG Esse é o terceiro modo O quarto modo Seria esse Que a gente não teve informação nenhuma Que aqui na tela Ele só bota ali duas cartas E o símbolo de... De volta... De troca Ou de volta Que a gente não sabe E depois a gente sabe Que já chega na... Na... Liga de guerra de clãs Que é tipo Um outro passo Que eu falo daqui a pouco Bom Nesse modo aqui A galera tá viajando as ideias Tá pensando muitas coisas É... Então Uma das coisas que eu vi lá no Reddit Que a galera tá falando bastante é Imagina se esse aqui For um modo de jogo Onde você entra Você tem ali quatro escolhas De decks pra você fazer Ó Deck de Gigante Cemitério Deck de Spark Deck de Lava E deck de X-Besta Escolha um Na hora que você escolher É... Você não tá escolhendo a sua... O seu deck Você tá escolhendo o deck Do seu adversário Então não é escolher cartas Pra você e pro seu adversário Como a gente tem hoje E sim Escolher o deck Que o seu adversário vai jogar Então você entra no jogo Sem saber seu deck Mas sabe o deck Que você vai enfrentar E aí o que é a ideia Você vai tentar Claro Dar o... O deck mais fraco Entre os que aparecer pra você Pro seu adversário jogar Então Isso daí você já vai saber Qual que é os decks do adversário Agora Se ele vai jogar bem com esse deck Ou não Aí é outra coisa Porque imagina Você dá aí Um deck Muito forte Por exemplo Dá um deck Aparece lá Deck de morteiro Ah vou botar o morteiro Pro adversário Porque realmente Ele não manja muito Aí do outro lado Eu tenho um Lucky Dubbs Mais conhecido como Mortar Dubbs Ou um Lapocati Meu amigo GG Não tem jeito né É bem complicado Então É meio complicado Se for isso daí Você tem que tomar cuidado De qualquer forma Nem sempre o mais fraco É o mais fraco Bom Isso tá confirmado Ou não Bruno Não está confirmado É apenas uma suposição Uma ideia Do que pode ser Esse modo de jogo Aqui hein galera Agora Eu achei muito legal Essa ideia E se não rolar Eu vou até sugerir Pra galera da Supercell Porque é uma ideia Muito bacana Vamos lá Vamos aguardar Pra ver se se confirma Ou não Por enquanto Nada confirmado E a última imagem Essa daqui Galera Que é onde você chega Passou por esse modo Que a gente não sabe Muita coisa ainda Você chega ali Na bandeirinha Onde tem recompensa Você ganha ali Muita recompensa Eles jogaram até Vários baús Lendárias E tudo mais E a gente chega aí No momento máximo Que seria A Liga de Guerra De Clãs Do Clash Royale Agora totalmente Reformulada E até com uma arena Em especial Arena linda Que é aquela arena Que aparecia no topo De uma montanha gigantesca Quando eles estavam passando Ali Pra aquela animação Pra chegar No fundo No final Onde estava Essa montanha Então você percorre Todo esse caminho Pra chegar aqui Na Liga de Guerra De Clãs E aqui eles falam Que a gente vai duelar Contra os melhores Clãs de guerra Do mundo Então Aqui seria o Supra Sumo O nível mais alto Que você pode chegar Na Guerra de Clãs E pensando um pouco Também Nos outros jogos Da Supercell O Clash of Clans Trabalha muito bem Essa questão de Liga De Guerra de Clãs Pra um nível Absurdo Nível competitivo Bom Eles tem ali As guerras normais Aí eles tem Um período Que são 7 dias de guerra Que eles chamam De Liga de Guerra de Clãs E eles vão A gente vai jogando ali E vai duelando Contra outros clãs E consegue ser Primeiro Segundo Terceiro E a gente Fica numa colocação boa A gente sobe de nível Vai subindo de nível E aí cada clã Tem um nível Nível Ele é mestre Ele é campeão E lá no Clash of Clans Quando você chega No nível No nível mais alto Da guerra de clãs Que você alcança Depois de jogar Várias guerras de clãs E ganhar todas elas Ou conseguir muita Ascensão em todas elas Você chega num nível Que é a de campeão 1 E estando na campeão 1 Do Clash of Clans Você vai jogar Mais uma Liga de Guerra de Clãs No dia da Guerra de Clãs Você vai jogar uma Mas vai ser só Com quem está Na Liga de Guerra Na Liga campeão 1 E aí Essas pontuações De todo mundo No mundo Que está na Liga de Campeão 1 Entra aí Somam Toda se arrumam E o time Os times que mais Os quatro maiores times Que mais fizerem pontos Nessa guerra de clãs Da campeão 1 Vão ganhar vaga Para a seletiva Do mundial Então Olha o nível Do que pode se tornar O Clash Royale E do que pode se tornar A Liga de Guerra de Clãs A importância Então Vamos ver como vai ser Mas isso é uma possibilidade Muito grande Está confirmado? Não Não está confirmado ainda É uma possibilidade? É uma possibilidade É claro Bom Mas isso a gente vai ter Que aguardar para saber Então Liga de Guerra de Clãs Com o competitivo É possível Mas não está confirmado ainda Bom galera É isso Esses foram os pontos As seis Coisas Que a gente Acabou não tendo Muito detalhe Não tem Muito explicação Mas que podem vir Para o futuro Do Clash Royale Ou da Liga de Guerra de Clãs Ou das Guerras de Clãs Vamos aguardar Bom Mas se você gostou Desse vídeo E quer mais detalhes De cada um dos níveis Eu vou fazer vídeos Explicando cada modo de jogo Então comenta aqui embaixo Deixa o seu like E é claro Manda aí aquele salve Que eu vou responder E dar coraçãozinho Beleza? Então é isso Manos Nos vemos daqui a pouco Com mais vídeos De Clash Royale Tamo junto É nóis Falou Ouvi dizer Que quem curte E se inscreve Se sai melhor Nas batalhas É É só boato Inscreva-se 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 Inscreva-se